911, operador 625. Acabei de ser roubado. Senhor, onde está? Sobrenome Matthew. É do Corpo de Bombeiros. Não, senhora. Você ligou pro 911, mas eu posso te conectar com os bombeiros. É do Corpo de Bombeiros. Qual a aparência da moça? Ela é alta, cabelo rosa e salto alto. Aí, pode me falar quanto tempo vai levar? 911, qual o endereço da sua emergência? Eu só quero falar com você. Tá bom, vou desligar. Eu tô dando uma volta, amor, tá bom? Tem alguém com você? Aham. A pessoa que tá aí sabe que você ligou pra nós? Não. Pra quem ela acha que você ligou? Sua filha? Sim, amor. Emily, a pessoa tá armada. Sim. Preciso da cor do carro. Quando eu falar a cor certa, você diz que tudo bem. Vermelho? Branco? Sim. É um carro comum? Não, vai. Não, só sim ou não. Só responde sim ou não, Emily. Quê? Desculpa, eu tenho que desligar. Me dá o telefone. Eu vou morrer. Tem uma mulher que foi sequestrada. Do que estamos procurando? Uma van branca. Eu preciso de mais... Qual é? Mamãe? Eu falei com a sua mãe, ela vai ficar bem. Você promete? Eu prometo. Você tem apoio aéreo? O apoio aéreo tá paralisado por causa do fogo, tá sem visibilidade. Tem uma garotinha apavorada porque a mãe dela foi sequestrada. Eu preciso de uma localização melhor. Eu vou dar. Como vai conseguir? Eu sei que a Emily tá com você. Aonde você tá indo? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Central, a gente precisa de uma ambulância. Vem aqui comigo. O que tá acontecendo? James! Você colocou o cinto? Não. E o Henry? Anda. Não. Coloca o seu. Agora... Quero que você puxe o freio de mão com força. Puxa. Não, não, não! Não, não, não!